O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que vai exigir que os eleitores usem máscaras nas sessões de votação. O presidente do TSE, ministro Luiz Barroso, Roberto Barroso, disse que a obrigatoriedade do uso de máscaras não é do tribunal, mas uma regra do mundo civilizado. Quem estiver sem máscara, não vota. Barroso também disse que o Ministério da Saúde cedeu ao tribunal 3 milhões de máscaras, que poderão ser distribuídas aos eleitores que chegarem ao local de votação sem a proteção. Além da máscara, os eleitores deverão usar álcool gel antes e depois de votar. O distanciamento entre todos também deverá ser de pelo menos um metro. O tribunal ainda recomenda que cada eleitor leve uma caneta para assinar o caderno de votação. As regras serão fiscalizadas pelos misários que, em situações extremas, podem chamar a polícia. E no próximo domingo, você acompanha uma cobertura muito especial da Record News sobre o dia das eleições em todo o Brasil.